Três maneiras simples de você acelerar o seu processo de enriquecimento em 2024 e em diante nesse mercado de criptomoedas. São três dicas simples para quem está investindo nesse mercado, que se você colocar em prática, você pode acelerar muito o seu processo de enriquecimento, porque você vai conseguir otimizar seus ganhos nesse mercado que já é muito promissor. Durante o ano de 2023, nós vimos o Bitcoin entregar 150%, Solana 500% e outras criptomoedas subindo. Tudo por conta das narrativas que vão agora chegar no ano de 2024 e dando muitas explosões em 2025. Então é bom você ficar atento para poder aproveitar todos esses nuances do mercado de criptomoedas. Sabemos também que no início do ano teremos provavelmente a aprovação do ETF e estamos no ano do Halving. Halving, alguns falam Halving, para quem não sabe, é o ano em que o Bitcoin passa por um processo de corte de emissão pela metade. A cada quatro anos esse processo acaba acontecendo na vida do Bitcoin, faz com que esse ativo se torne cada vez mais escasso. Nós temos um total de 21 milhões, na verdade não são 21 milhões, porque parte disso já foi perdido, em torno de um milhão pelo menos já foi perdido. Pessoas que perderam a sua frase, outras pessoas que perderam o HD no lixão e por aí vai. Enfim, não teremos Bitcoin para todo mundo. E durante essa temporada de quatro anos, a cada quatro anos, tem o Halving e isso traz uma narrativa boa para o mercado. Você pode reparar que no gráfico do Bitcoin, o Bitcoin sempre sobe de preço, justamente porque motivado por conta do Halving, nós temos já uma grande narrativa e um catalisador que faz com que o preço suba. Agora nós teremos o ETF e durante esse novo processo, esse novo ciclo de mercado, teremos mais pessoas. Então, olha só, nós teremos uma grande explosão no mercado. E como que você pode otimizar os seus ganhos, você que já está investindo? Muita gente fala sobre hold. Eu sou hold. O que é hold? É você comprar uma criptomoeda e esperar que ela se valorize para vender. Porém, existem alguns processos nesse caminho que, sabendo do mercado volátil, você pode aproveitar as oscilações para fazer um swing trade, um position trade, também aproveitar para aprender sobre o mercado futuro, os alavancados, de repente uma pool de liquidez. Então, o que isso quer dizer? Que se você comprar uma criptomoeda, mil reais hoje, mil dólares, e esperá-la se valorizar, você vai esperar um determinado período do tempo para poder vender a sua criptomoeda. Lembrando que pode subir e cair até chegar ao seu ponto de venda. Digamos que tenhamos aí uma oscilação de 80%, 20%, 50%. Como que a gente pode aproveitar nessa volatilidade do mercado? Tem pessoas que acham que o mercado volátil, na verdade, é ruim. Quando, na verdade, volatilidade é igual a mais ganhos. Então, a minha ideia aqui é te mostrar três maneiras práticas que você pode começar a estudar e aplicar para poder aumentar os seus ganhos. Imagina que você hoje compra mil e tem, por exemplo, Vamos dar um exemplo aqui de 10 matic ou 10 solanas. 10 solanas. E se você aumentar a quantidade de solana nessas oscilações, vendendo, comprando, ou até mesmo utilizando um robô para fazer isso, ou melhor, se você aplicar e ter um rendimento onde você possa ganhar mais moedas. Aí, ao invés de você comprar 10 e chegar com 10 e vender, você compra 10, mas de repente você chega com 15, com 20 moedas, e por aí vai. Então, quero te passar três dicas simples e, dentro desse contexto, eu acho que você conseguiu entender. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque tem muita coisa boa aqui no canal. Inclusive, eu vou falar sobre um pouco de empreendimento para que você possa, aí na playlist, assistir aonde eu te ensino a ganhar dinheiro de casa utilizando uma hora do seu dia. Basta você aplicar o passo a passo que eu já coloquei nas playlists. Você nem gasta nada para poder fazer isso. Basta você se esforçar. Lembrando que, em janeiro, eu vou fazer um workshop que quem tiver NFT Bitbulls vai poder participar para poder aprender muita estratégia justamente para o próximo ciclo. E também teremos vagas abertas a partir de janeiro para a FPR, caso você queira ser aluno, e dá uma olhada nesse grupo que fica aqui embaixo, onde as pessoas estão ganhando, justamente porque já começaram a estudar. Quando as pessoas falam Holder, Holder, acaba que você pode comprar uma criptomoeda e adicionar em uma pool de liquidez. Na Uniswap, que é uma das mais confiáveis, você vai encontrar vários pares de moedas. Matik com dólar, dólar com ethereum, e também tem bitcoin, no caso a representação do bitcoin WBTC, para você poder acumular mais moedas. E você vai aprender que adicionando liquidez, colocando as suas moedas para uma pool, para uma piscina, servir como liquidez para o mercado, você ganha taxas. A título de exemplo, eu estou mostrando para você aqui, eu fiz uma pool, onde eu coloquei matik e link para poder gerar mais moedas. E aqui eu recebo, estou recebendo aqui 40 matik e já estou recebendo duas links. Lembrando que eu estou acumulando link, porque a link pode passar a valer 300 dólares. Hoje em torno de 15 dólares, então eu estou ganhando mais moedas para acumular moedas lá para frente. E se eu quiser vender, eu venho aqui, recolho as minhas taxas, vendo e compro outra moeda. Essa é uma dica importante para você colocar as suas moedas para trabalhar para você. Primeira coisa, ela deve estar na sua carteira e não na corretora. E já que ela está aqui para hold, para longo prazo, você pode injetar liquidez e ganhar taxas. Você pode vir aqui em piscina e criar várias piscinas de várias moedas. Você pode, inclusive, aproveitar para investir em ativos que, de fato, têm o piscina de liquidez para que você aumente a sua quantidade de moedas. Lembrando que você precisa de conhecimento e entender um pouco mais. Mas é uma possibilidade e também armazenar aqui por segurança. Outra modalidade é você aprender um pouco mais e estudar sobre mercado futuros. O que é mercado futuros? Você vai apostar em um determinado preço do mercado, aonde você pode fazer um 3 de alavancado. Tem mais risco, ele é mais arriscado, mas estudando, entendendo sobre o mercado, você consegue fatorar e aumentar seus lucros. A título de exemplo, eu vou colocar bem aqui na tela. Nesse momento, eu estou fazendo aqui 342 dólares em 100% de lucro. Por quê? Porque eu coloquei uma quantidade de valor aqui pequeno e alavanquei por 20 vezes. Significa que o valor que eu estou colocando seria mais ou menos aqui uma entrada de 6.584, mas eu não usei esse dinheiro. A própria corretora está me emprestando esse dinheiro, eu coloquei 300 dólares, fiz aqui um price action, estou alavancado 20 vezes, e olha só o que está acontecendo aqui na tela. Já estou ganhando aqui em 100% por causa de uma variação muito pequena dentro do mercado. Isso aqui é uma forma que, digamos que é mais arriscado para quem não sabe, porém, é extremamente rentável. Imagina com explosões de 10% no dia, 50% na semana, alavancado 20 vezes. Você faria 1000%. E isso daria aí, na verdade, uma boa margem de dinheiro para você reinvestir. Então você pode recomprar mais moedas. E olha, aqui eu estou ganhando dólar, mas eu poderia ter feito aqui um par de Bitcoin, onde eu estaria aumentando a minha quantidade de Bitcoin, ou Ethereum, ou qualquer outra moeda. Isso aqui você pode fazer nas corretoras. E é um jeito de você aprender. Os alunos da formação Pensírico da Carteira Rica sabem fazer, sabem de todo risco, estudam, aprendem, e entendem que isso aqui é uma ótima ferramenta para poder tirar dinheiro do mercado, arrancar dinheiro da corretora. Fica oscilando, mas o meu preço-alvo está aqui. Quando bater aqui, eu ainda vou ganhar bastante, e aí vai bater no meu alvo, vai encerrar a operação. Minha estimativa aqui é faturar em torno de 600 a 700 dólares. Então é só uma operação que eu abri de ontem para hoje. Outra opção, que eu fiz um vídeo, inclusive, gratuito no canal, explicando que você pode utilizar esse robô aqui da Pionex. E aqui você vai entender que você pode criar um robô. Tem um vídeo completinho, passo a passo, como que eu comecei a ganhar dinheiro aqui, como que eu montei com 5 dólares, com 10 dólares, para poder aumentar o meu dinheiro. 5 vira 10, 10 vira 20, 20 vira 40, e é um jeito de você otimizar os seus ganhos. Eu disse para você que são 3 dicas para você aumentar. As 3 dicas funcionam. Agora, se você entender um pouco mais sobre o mercado, se você quiser analisar um pouco mais sobre o mercado, mas se você estiver mesmo interessado, você pode aproveitar para poder estudar um pouco do mercado, entendendo que você mesmo poderia fazer operações manuais, colocando dentro da corretora. Essa é a quarta dica, hein? Deixa o like e se inscreve. Colocando dentro da corretora, você poderia deixar uma ordem de compra aqui e já deixar a sua ordem de venda para quando batesse aqui, esperando uma próxima correção utilizando de indicadores. Se você quiser fazer manual, você pode vender na alta e comprar um pouquinho na baixa, fazendo isso regularmente para aumentar o seu posicionamento nas moedas. Talvez hoje não seja a melhor solução dizer que sou hold, sabendo que o mercado pode explodir e tem várias altcoins explodindo, várias moedas explodindo. Inclusive, você pode aproveitar para pegar uma moeda, se ela der uma explosão, não há problema nenhum em você realizar seu lucro e comprar outra moeda, fazendo assim uma escada, subindo cada vez mais. Pensa bem sobre comprar qualquer moeda e dizer que é hold. Pensa na possibilidade de você otimizar seus ganhos se você quer alcançar um milhão no próximo ciclo com pouco dinheiro. Essa é uma alternativa muito boa. Não precisa mentalizar somente quantos zeros vai cortar da moeda. E sim, otimizar o dinheiro que você já tem para que você possa ganhar mais. Precisa de estudo, precisa de dedicação, mas eu tenho certeza que você consegue. Se você quiser participar do workshop que vai ter em janeiro, você vai precisar mintar o NFT que fica bem aqui embaixo ou perguntar aqui embaixo no grupo do WhatsApp, que é gratuito, você pode participar. Inclusive, quem tem NFT já pode procurar porque você vai para um grupo VIP de alunos. Agora, se você quiser participar das turmas e aprender muito mais e evoluir com aulas ao vivo, tem que ir para a lista de espera que está aqui embaixo também. Te espero no próximo vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e também ativar as notificações e prestar atenção nos vídeos que eu estou soltando aqui para você poder, de fato, aprender a ganhar dinheiro. Tem várias moedas que eu já falei aqui, entregando 300, 500. Já teve moeda que entregou 700% somente nesse ano. Esse ano foi um ano muito bom para o mercado. Durante esse ano de 2024 vai ser muito melhor. Se prepara para poder alcançar o seu primeiro milhão. Estudando, se dedicando, você vai conseguir. Mais uma vez, Feliz Natal, saúde e paz. Que todos os seus desejos se realizem. Não esquece de se inscrever agora. Um abraço.